Precisava de uma avaliação nas minhas hélices. Será que é que faz? Olá, um drone aqui. Prazer, drone é som. O que você precisa hoje? Uma avaliação heliciológica. Só seguir reto, o doutor já vai te atender. Heliciológica. Acho que nem eu sei o que é isso. Drone tem atendimento preferencial. Que susto. Eu sempre causo isso. Posso entrar? Doutor, venha. Oi. Oi, drone. Como que eu posso te ajudar hoje? Quero uma avaliação. Ah, tá. Você quer fazer uma avaliação? Paga. Beleza. Pode ter que ser o cadastro rapidinho, tá? Só um minutinho. Vamos lá. Já? Pode me acompanhar por aqui. Está com dor em algum lugar? Só dói quando sento. Vou colocar você aqui sentado, tá? Sentado. Poxa. É bem que a gente usa pra fazer a avaliação. Tô meio com medo desse aparelhinho. Cuidado onde passa ele. Colocar no buraco errado. Tá, tem uma limpeza aí, esses rolamentos. Precisa de umas restaurações, tá com umas trincas. Resumindo, tô ferrado. A gente precisa restaurar isso daí, tá? Então tá. Mas só que pra mim confirmar aqui o diagnóstico, eu preciso de uma radiografia panorâmica. Ixi, vai vendo. Vou confirmar você até lá, que daí a menina responsável já faz a panorâmica pra gente fechar o tratamento, beleza? Beleza. Deixar o cenário é bonitão ainda. Mais? Beleza, bora lá. Bora ficar mais bonito. Licença. Oi, bom dia. Bom dia. Vamos tirar uma ex? Pode vir aqui. Isso. Isso dói. Pode vir aqui por trás. Já gostei. Pode apoiar o queixinho aqui e morder esse canudinho. Morder canudinho. Com que boca? Fazem milagre. Olhem o meu sorriso. É só agendar lá com as meninas, tá bom? Tchau, tchau. Deu tudo certo, seu dronso. Deu sim. Descobri que até dente eu tenho. Tá bom. Agendado pra segunda-feira, duas horas. Muito obrigado. Vou até arrumar os cabelos dela grátis. Gostei do atendimento na Odonto Company. Recomendo. Tchau, tchau. Tchau.